Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? Ó, já já vocês vão ouvir o barulhinho da fofurinha que está por aqui. Cadê o ar? Cadê o ar? Estou na loja física da Silva Fauro, em Campinas, e está com muitas fofurinhas. Hoje o vídeo vai ser sobre Arara Canidé, que estão com filhotinhos disponíveis aqui. Começou a super temporada, né? Então você está super procurando. Vou mostrar alguns filhotinhos, estão disponíveis, tem na loja, então qualquer coisa é só entrar em contato, fechou? Mas eu vou fazer um videozinho para mostrar eles, para falar um pouquinho sobre eles, fechou? Combinado? Então, agora no começo do vídeo, já deixa muito like, me ajuda muito, compartilha demais esse vídeo. E comentem aí o que vocês vão achar desse vídeo, beleza? Fechou? Ah, gente, não dou conta não. Olha isso. Olha o tamanho disso. Olha a cofurice disso. Olha isso. O André era desse tamanho, não se já acredita? Um pouquinho maior. Pouca coisa, pouca coisa mesmo, mínima coisa. Olha o tamanho disso. O bebê deve estar com uns 45, 50 dias, né? Comendo 3, 4 vezes ao dia, papa, uns 80 ml por refeição aí. Mas olha esse neném fofurinho. Olha essa carinha que gostoso, gente. Olha que beleza. É, já fala A. Primeira palavrinha. Primeira letra que eu tenho. A. É o A. Mas é uma gostosura, né? E ela já começou a temporada, né? Então agora teremos muitas canidezes aí pelo mundo todo, pelo Brasil todo. E é assim. O que eu queria comentar com vocês é... Não compre boa para o tráfico. Não compre aves ilegais, tá? O barato acaba saindo caro. É... Sei lá quando você vai achar uma. Mas você pode ficar sem, você pode receber multa, você pode até ir preso. Então busque sempre aves legalizadas, tá? Então aqui na loja é tudo certinho, né? Tudo no seu nome, sua nota fiscal, tudo certinho. É... O filhote vai um pouquinho mais empenado, comendo papa e tal. Mas muito pãozinho. É... Não vai chegar para você cheio de doença nem nada. Aqui eles fazem os exames e tudo. Então busque pessoas, lojas, criatórias, que vocês confiem que vocês sabem que faz exames e tudo. Você não vai ter dor de cabeça, né? É... Quando chegar na sua casa, faça exames, né? Só garantir, né? É assim ficar todo mundo bem, todo mundo tranquilo, né? Tanto para quem te vendeu, quanto para você. É... A saúde em primeiro lugar, né? Então eu super recomendo fazer exames anualmente. É... Manter o filhote quentinho. Nessa idade, numa caixa organizadora ainda, né? Com serragem baixo. Papinha sempre, não deixar nunca, jamais pegar friagem, nem nada do tipo. Porque eles pegam friagem, resfriado muito fácil, né? Então assim, tomem cuidado. É um bebezão total, ao extremo, tá? Então a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Usar e abusar da pessoa que vendeu para você. Porque você tem que estar em cima, né? É uma vidinha. Então os primeiros dias é muito importante para a gente se adaptar. Para a gente se acostumar com a ave. Porque a ave não está acostumada com a gente ainda, né? E muitas pessoas compram como se fosse... Ou melhor, como se fosse não. Como a primeira ave. Então muita gente não tem quase nada de informação, né? Então tem que buscar, tem que aprender certinho, pesquisa certinho veterinário perto da sua cidade, próximo de você. Que qualquer coisa você tem para onde correr, né? Pesquisa certinho alimentação, recinto, tempo para você ficar com a ave no colo e tal. E assim, eu também recomendo... Outra coisa que eu indico bastante, assim, eu faço consultoria online ou presencial. Então eu recomendo muito quando a pessoa compra uma ave, passar comigo. Porque eu consigo ajudar bastante no manejo, na alimentação, no recinto, né? No contato, em como pegar, em como não criar vícios na ave. Em como ela não se tornar uma ave gritona. Como ela fazer as fezes em um local certo. Então assim, eu acho interessante, eu acho bacana. Eu acho que consigo ajudar bastante vocês. E deixo uma recomendação. E quem quiser pode chamar ou deixar contato aqui embaixo nos comentários. Ou chamar no Instagram. Nosso Instagram é... O meu é o Universo dos Pássaros, do Renato e do Manoel das Aves. E aí a gente consegue ajudar bastante. Canidé é uma ave incrível. Muito. Eu sou mega suspeita para falar, né? Eu tenho o Andrezinho, o Baleia. Eu gosto muito. É uma ave sensacional. Uma ave muito pet. É uma ave que se derrete por nós. Eles ficam muito mansos. Mas claro que depende muito da gente, né? Então se a gente tiver um erro de manejo ali. Você pode sim ter uma ave gritona, uma ave estressada. Uma ave que vai te dar pra baixo. Então o manejo... Opa, 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 opa. O manejo... Você vai cair, você vai cair. O manejo correto é fundamental, tá? Pra gente não ter problemas aí no futuro. Mas... Ai, já faz chamei. Tá? Meu cabelo foi no seu olho? Foi, né? Então eu queria fazer um videozinho rapidão. Só pra mostrar fofurice pra vocês. Tem outra aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá deitada. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Peraí, 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 peraí. Peraí, você fica aqui. Gente, olha como eles dormem. Olha isso. Olha lá. Deitada, real. E eles roncam nessa fase, gente. Sério. Não, eu tô passada. Ai, muito gostoso. Eu não sei de super de apertar. Vocês viram que tem papagaio ali, né? Então eu vou encerrar esse video aqui agora. A cabecinha, a cabecinha. Eu vou encerrar esse video aqui agora. E vou fazer outro sobre papagaio verdadeiro, tá? Então você que tá vendo esse video até o fim, com essa gostosura, com essa fofurice, volte aqui daqui uns dias, que vai ter... Meu Deus do céu, perdeu o pé, perdeu o pé. Que vai ter video novo sobre papagaio verdadeiro. Fofurinha também. Filhotão de tudo. Fechou? Beleza? Então venham visitar a loja. E se puderem, e quiserem, levem fofurinha pra vocês. Ai, que gostosura. Ai, que beleza. Ah, não dou conta, não. Ah, não dou conta, não. Tchau, pessoal. E até o próximo video. Tchau. Tchau. Tchau.